Camargo Acontece o verde e rosa em cada angelo do morro Em negras rimas pra fazer secar o choro Vindo do pedreiro de mãos virtuosas Que plantava versos onde nascem rosas E do alto sol, bem colorido de beleza Os barracões de zinco é tão lindo A poesinha só viu Apesar da incerteza lá em Mangueira Deu na noite cada dia uma voz É tão voada que ressoa no Jequitibá E beija a folha morta fez herança Colhido num tantinho de esperança Um doce jamelão nos lábios de José Desfila sua prece e que macia Do buraco quente, candelária e chalé Colhido num tantinho de esperança Um doce jamelão nos lábios de José Desfila sua prece e que macia Do buraco quente, candelária e chalé Hoje baila o mestre em sala da Jalé De legado, corpo preto Desenhando melodias com os pés Suor que dança no rosto Defendendo o pão de cada dia Trabalhador no couro e na platinela Diz a macio, risca a miséria Do sangue que corre em cada obada favela Pegueira é a gica da palavra É a arte desse povo, realeza do cantar Todo mundo te conhece ao longe Todo mundo quer te ver passar Pegueira é a gica da palavra É a arte desse povo, realeza do cantar Todo mundo te conhece ao longe Todo mundo quer te ver passar Acontece, acontece O verde e rosa em cada ângel do morro Vem negativa pra fazer secar o choro Vindo, no pedeiro de mãos virtuosas Vindo, plantava peças onde nascem rosas Vindo, alto som, bem colorido de beleza Nos barracões e cico é tão lindo A poesia sorrindo Apesar da incerteza Vem banheira No pão da noite cada dia Uma voz É trovoada que ressoa no Jequitipá Em vez da folha morna, venerança Molido no tantinho de esperança Um doce de abelão nos lábis de José Desfila sua prece em primazia No buraco quente, lê, 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 chalé Molido no tantinho de esperança Um doce de abelão nos lábis de José Desfila sua prece em primazia No buraco quente, lê, 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 chalé Hoje vai no mestre, sábado, as alés De legado, corpo preto Desenhando melodias com os pés O homem dança no rosto Dependendo o ponto de cada dia Trabalha a dor No corpo e na prática E rica macio Risca a miséria Do sangue que corre Em cada roupa da favela Mangueira Mangueira é a ginga da palavra É a beleza do cantar Todo mundo te conhece ao longe Todo mundo quer te ver passar Mangueira Mangueira é a ginga da palavra É a beleza do cantar Todo mundo te conhece ao longe Todo mundo quer te ver passar Mangueira é a ginga da palavra É a beleza do cantar Todo mundo te conhece ao longe Todo mundo quer te ver passar Todo mundo quer te ver passar Todo mundo quer te ver passar Minha mangueira Minha mangueira